DJ Clay, só manda ela um autenticado, tá ligado? Aê DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo? É assim ó, é só manda ela um autenticado Eu vou te caducar, eu vou te macetar Eu vou te caducar, eu vou te macetar Eu vou te caducar, eu vou te macetar Hoje eu vou te mostrar, a verdadeira magia Drove so long Em lá Catucatão, catucatão Não, carrega, não, não, não Não, 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 não Catucatão 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 Aê, DJ Clay, tá que nem batom Tá na boca das mina, né, vagabundo É assim, ó Catucatão Eu vou te caducar Eu vou te macetar Eu vou te caducar Eu vou te macetar Eu vou te caducar Eu vou te macetar Hoje eu vou te mostrar a beleza A verdadeira magia A verdadeira magia te deixa de perna bamba A verdadeira magia te deixa de perna bamba Vai tomar catucadão Vai tomar catucadão Vai tomar catucadão 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 Ae, DJ Clay Tá que nem batom, tá na boca das minas, né vagabundo? É assim, ó É essa magala Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.